As advogadas da cidade de Santos, eu me apresento Sônia Maria Pinto Catarino, conselheira seccional eleita para o Bienio 2016-2018, eu gostaria de congregar todas vocês, as mulheres advogadas, a virem constituir, a virem fazer parte da nossa entidade. Sem vocês, nós que hoje somos a maioria dos constituintes desta entidade, sem vocês, sem a presença de vocês, não haverá a formação de novas lideranças. Os mais velhos estão saindo, os mais jovens devem vir para manter o que é a OAB, a maior organização da sociedade civil, com todo o respeito que ela tem, e que nós estamos deixando de legado a vocês. compareçam, venham participar das comissões, sejam cidadãos, abriguem em seus corações o que é a entidade que os congrega. Essa é a minha mensagem. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar pelo evento que nós realizamos aqui hoje, agradecer a doutora Inês, que organizou o evento, a OAB de Santos, que trouxe essa oportunidade das quatro conselheiras estarem aqui presentes, debatendo os desafios e as conquistas que a mulher advogada já tem, que já pode apresentar, e também quais são as propostas e os projetos. Então, nós pudemos debater as questões de fundo entre conselheiras, que são representativas do órgão máximo da instituição, o Conselho Estadual da Ordem, discutindo aqui em Santos as questões que dizem respeito aos desafios que as mulheres enfrentam no exercício da advocacia e também na militância profissional, enfim, como mulheres e como advogadas. Um momento importante de nós falarmos aqui é relativamente à forma como os temas foram conduzidos e debatidos. Nós pudemos apresentar a forma como a Comissão da Mulher Advogada desenvolve seus projetos, quais são os nossos objetivos institucionais, os trabalhos que são apresentados nas diversas esferas, quer dizer, tanto vindo ao encontro, inclusive, do Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, que este ano está sendo instituído, a partir de 1º de janeiro está valendo já o provimento do Conselho Federal, que disciplina ou traz a possibilidade de implementação desse plano, sendo que o ano de 2016 foi proclamado o ano da mulher advogada. Então, nós temos um trabalho bem interessante pela frente na sessional e também com as demais sessionais junto ao Conselho Federal, isto tudo foi apresentado aqui. Também, como nós pudemos discutir, as questões de realização de congressos, da educação, da formação jurídica, especialização, falamos das campanhas que são realizadas em conjunto com a Caixa de Assistência dos Advogados, os benefícios que estão trazidos, os nossos pleitos, todos que nós temos pleitos importantes, um deles que é notório, e todos que têm conhecimento relativamente à valorização do exercício profissional, da remuneração da mulher profissional na área do direito da advocacia, no acesso às carreiras jurídicas, no acesso aos cargos mais elevados das instituições. Então, os debates foram muito interessantes. Eu gostaria de nominar aqui também como que essa mesa foi constituída. Muito feliz a proposta. Tivemos aqui a doutora Lucimar de Cubatão, a doutora Odiano, Rose Odiano do Guarujá, a doutora Sônia Catarino de Santos, e a doutora Inês, presidente da Comissão Mulher Advogada, conduzindo os trabalhos, recepcionadas que fomos pela doutora Maria Lúcia, vice-presidente da OAB daqui de Santos. E tivemos um momento bastante interessante de trabalho de união. A nossa proposta é que nós possamos trabalhar em conjunto, todas nós, e não só entre nós, mulheres advogadas, mas também com os nossos colegas do Conselho, os nossos colegas advogados. Trouxemos a novidade de que nós temos hoje na Comissão Mulher Advogada, são mais de 400 membros já. Temos consultores internacionais, já temos capilaridade, não só dentro do Estado, mas do Estado todo, mas também em nível internacional, com representações já, consultores na Espanha, em Portugal, na Itália, na Nova Zelândia, na Argentina, enfim, nós estamos agora buscando a implementação também daquela que é a nossa campanha, fizemos o lançamento da campanha aqui, a campanha anual da mulher advogada, este ano foi lançada dia 5 de março, no Teatro Gazeta, em São Paulo. Tivemos a oportunidade de homenagear a nossa querida doutora Lígia Fagundes Telles, a única mulher brasileira indicada para receber o Prêmio Nobel de Literatura, é advogada inscrita, ativa, portanto, e que nos deu uma lição de vida, e a partir de então, com o nosso presidente Marcos da Costa, na presença da diretoria e de todo o Conselho, nós lançamos a campanha. Essa campanha vem ao encontro do movimento mundial HeForShe, eles por elas, e nós fizemos esse lançamento no dia 5, e eu gostaria de referenciar que aqui eu trouxe pessoalmente o nosso cartaz da campanha, para que fique aqui afixado, como estou levando a todas as subseções do Estado de São Paulo, e que Santos acolheu e nós vamos fazer valer. Ou seja, nós somos mais elas, está lá o cartaz, os nossos colegas trabalhando conosco, propunhando pela efetivação dos direitos, de todos, em benefício da advocacia e da sociedade e da cidadania. Cumprimentar a doutora Marinê Storz, que ela realmente fez esse evento. Nós não tivemos muitas colegas aqui participando, mas eu acho que é sempre importante falar sobre a valorização da mulher advogada. E isso já foi uma determinação do Conselho Federal, que é a valorização da mulher advogada para o ano, de 2016. Este encontro aqui, ele vai fazer com que a doutora Kátia Bulos, que é uma pessoa maravilhosa, fez uma explanação brilhante aqui, sobre todos os aspectos que diz respeito à mulher advogada e também a parte da mulher cidadã. E estamos reivindicando que ela leve ao Conselho Federal algumas proposições nossas, que dizem respeito a limitações do auxílio natalidade, com relação ao fato da isenção, do pedido de isenção da mulher advogada, mas com um certo equilíbrio, com certas ponderações, e que tudo seja concedido, mas dentro da razoabilidade. Veja, por exemplo, uma mulher que tem 40 e poucos anos de contribuição, não seria justo que ela com 60 anos ainda, 65 anos, ainda viesse a contribuir mais um tanto. Então, como nós temos hoje, que é 70 anos de idade, para que consiga-se a isenção do pagamento da ordem para o homem e para a mulher, não importa o gênero. Nós não aqui estamos disputando nada com relação a gênero, porque eu acho que nós somos iguais, mas eu acho que nós temos que ponderar algumas reivindicações, que já são feitas lá atrás. Então, a oportunidade é esta. A mulher hoje já está com mais de 50% de número de inscritos na ordem, nada mais justo que ela também tenha um pouco de retribuição, o seu retorno. A mulher realmente precisa de que seja feita uma certa ponderação com relação a isso, pelo fato de que a mulher advogada, ela não é só advogada, ela é a mulher, ela é a cozinheira, a passadeira, ela tem a sua multiplicidade de funções. Então, eu acho que nada mais justo que seja ponderado no Conselho Federal, lógico que passando pelo nosso Conselho Estadual também, do qual eu também faço parte, mas eu acho que vai ter que ser uma reivindicação, com equilíbrio, como eu falei, tudo com uma carência ponderada, e que seja dada a isenção para a mulher. Então, é uma oportunidade da doutora Cátia levar ao Conselho Federal essa nossa reivindicação, e principalmente as limitações do auxílio natalidade também, e que seja tudo mais explicado. A valorização da mulher é necessária, porque ela realmente está fazendo parte de todo o conceito, e a mulher hoje em dia tem que ter a sua voz. Já foi difícil a gente obtê-la, então hoje nós temos que fazer com que ela seja garantida. O encontro de mulheres advogadas, onde cada uma tem uma ideia, cada uma tem uma sugestão, trouxe para nós um grande acrescento, para que a gente possa estar reivindicando e indo em busca dos objetivos que elas querem conquistar. Recebemos a doutora Cátia Boulos, que sempre nos honra com a sua palestra, trazendo todos os benefícios que já foram feitos para nós, mulheres, trazendo as informações de tudo que já foi conquistado, que ainda nós pretendemos conquistar. Agradecer a Inês, a presidente da comissão, que abriu esse espaço para que a gente possa comemorar o Dia da Mulher, que é todo dia, mas temos um dia especial, também às conselheiras, a Lucimar e a Sônia, também que esteve presente. Agradecer ao presidente da OAB, doutor Marcos Acosta, por nos dar essa oportunidade de mais mulheres participarem do conselho, mais mulheres participarem da política institucional. Hoje se discute muito em relação a toda a mulher empoderada, empoderamento da mulher, tanto partidária como institucional. Precisamos, sim, continuar sempre nessa luta e conquistar nosso espaço. Cada vez que uma mulher empodera, a outra quer empoderar também. E dessa forma nós vamos crescendo, e esse é o nosso objetivo. Então eu só tenho que agradecer ao doutor Marcos Acosta, por esse olhar sensível com nós mulheres, e colocando nas diretoria, no conselho, um número grande de mulheres. A gente fica muito feliz. Agradecer aqui também a vice-presidente, que nos recebeu, com muito carinho, a Rússia e todas as colegas que aqui participaram de outras subseções. A gente fica muito contente, porque para nós, conselheiros, cada vez que a gente vem, traz com a gente grandes informações da sua subseção. Hoje aqui a gente tirou alguns trabalhos que a doutora Kátia vai estar levando, e nós, como conselheira, vamos estar, se Deus quiser, aprovando. Então isso é muito gratificante. Já fui vice-presidente da UBela do Gorujá, A gente fez um trabalho também muito bom, tanto na área, em todas as áreas que a gente trabalhou, e principalmente da mulher. Então a gente ficou muito contente de estar aqui, e saber que sim, que as mulheres estão unidas. E quando a gente fala UB mulher, nós não estamos discriminando os homens, não. Tanto é que hoje tivemos aqui um colega advogado, que veio fazer uma poesia para nos homenagear. E é isso que nós queremos, né? A gente participar e fazer com que os homens sintam também, acolhido na UB mulher. Eu sempre, quando faço um evento da mulher, o número grande também de homens que participam. Porque é uma troca de experiência. Ninguém cresce sozinho, e cada um tem um olhar diferente. Mas o olhar nosso precisa estar junto com eles. E isso vai fazer com que a gente cresça cada vez mais. Então, nós resolvemos fazer esse ano voltado especificamente para a mulher advogada, para que pudéssemos, através dessa reflexão que sai hoje daqui, ver quais foram os avanços que tivemos diante das nossas reivindicações de direitos, dentro da própria instituição, e o que ainda temos por conquistar. Realmente tivemos alguns avanços que foram colocados aqui pela doutora Cátia Boulos, com referência à instituição. Tivemos avanços com a nomeação de mais advogadas com o Conselho Estadual, que só aqui da região nós temos três, que é isso que nós queremos mostrar, mais visibilidade para essas conquistas. E tivemos também a lei que agora foi instituída pelo Conselho Federal, da isenção da anuidade para as parturientes. E que, assim, procuramos trazer, porque como ainda não está estruturado, vai ser estruturado por cada seccional, cada Estado tem que ver a sua realidade para poder estruturar essa isenção, as pessoas ainda não sabem disso, porque a lei foi disparada, a lei foi emitida através de e-mail, as pessoas tomaram conhecimento e pensaram que era de aplicação imediata. E não é. Então tem que cada seccional se estruturar, que é o que ficou decidido aqui, que agora as conselheiras vão trabalhar dentro do Conselho. A doutora Cátia Boulos, além dela presidente da seccional, também ela é conselheira. E vai já levar esse projeto. Primeiro ela vai fazer uma estatística, ver o que já tem, se já está implantado algum outro Estado, o que eu sinceramente acredito que não, porque eu acho que São Paulo é a mola promissora do país. E, nesse sentido, a OAB também é pela sua quantidade de colegiados e de inscritos. Então, eu acho que qualquer iniciativa tem que ser sair de São Paulo. E daí que nós resolvemos fazer esse evento para podermos tirar, para saber realmente qual era a posição da seccional. Se querem realmente levar para frente, ou se vamos aguardar até 2017, que é o prazo que a lei dá. Tiramos também aqui a proposta que já existia, que é a isenção da mulher advogada devido à idade, com no mínimo de contribuição das anuidades. Que já é uma proposta antiga, e que vai agora ser levada até o Conselho Federal, para que a gente possa saber como que nós podemos transformar isso em lei. É um avanço que tivemos, porque agora temos aqui, gravado até por vocês, o compromisso da presidente da seccional, da Comissão da Mulher Advogada da seccional, de estar levando para o Conselho Federal e para o Conselho Estadual. Esses nossos avanços, isso que nós queríamos, esse comprometimento, e tivemos aqui. Vamos trabalhar em parceria, qualquer projeto que tivermos aqui, vamos trabalhar em parceria, e eles estão propensos a sempre estar aqui contribuindo conosco, para o desenvolvimento, e para que possamos angariar muito mais advogadas, que venham participar da OAB. Temos várias comissões, a Comissão da Mulher Advogada vai desenvolver vários projetos, vamos ter câmaras setoriais, então nós vamos ter interesse para que venham mais pessoas participarem, para que a gente possa, quanto mais multiplicadores, e levar a OAB para frente cada vez mais forte. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus